Por favor, sentemo-nos, reabro a sessão e faço retornar a palavra ao eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, para a continuidade do seu voto. Sr. Presidente, estávamos na página 34. Em flagrante descumprimento desses preceitos normativos, os então principais dirigentes do Banco Rural, nas questionadas operações de crédito formalmente realizadas com a SMPIB, notadamente o mútuo número 345 e suas renovações, procederam à rolagem de dívidas com a incorporação de encargos, realizaram estornos nas diversas renegociações do mútuo original, estornos de valores relativos aos encargos financeiros devidos em virtude de atrasos e ainda mantiveram a mesma classificação de risco dos contratos anteriores, continuando a registrar as receitas provenientes desses novos contratos. Além disso, o Banco Rural, nessas operações de crédito, chegou ao ponto de aceitar garantia inválida, ou seja, a cessão dos direitos sob o contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, conforme apontado por seu próprio departamento jurídico. Garantia essa que também foi oferecida e aceita em outro mútuo, o de número 552, contratado com a Grafite. Não bastasse tudo isso, tal empréstimo também foi rolado mediante sucessivas renovações, muitas delas com parecer contrário dos próprios analistas de crédito do Banco Rural. Todas essas conclusões vieram à tona no laudo 1.666, no trecho reservado ao exame das características e garantias das questionadas operações de crédito formalmente celebradas entre o Banco Rural e a SMPIB. Diz o laudo, foram analisados, aspas, foram analisados os mútuos relacionados à SMPIB. Algumas operações de empréstimos foram renegociadas, roladas várias vezes. Essas renegociações prolongaram os prazos das dívidas e, em grande parte dos casos, conforme demonstrado a seguir, elevaram os saldos em atraso, uma vez que os juros foram incorporados ao principal. No contexto dessas renegociações, deve-se destacar que o Banco Rural descumpriu a resolução número 1559, de 1998, do Conselho Monetário Nacional, que vedava a rolagem de dívidas com a incorporação de encargos até 28 de janeiro de 2005. Os contratos de reforma da dívida incluíam os valores de principal e de juros contratuais não pagos da dívida anterior, a qual era objeto de repactuação. Os valores relativos aos encargos financeiros devidos em virtude de atrasos foram estornados e não compuseram o valor dos novos contratos reformados. O Banco Rural, ao renegociar as dívidas vencidas com essas empresas, elaborava novos contratos de reforma, os quais mantinham a mesma classificação de risco dos contratos anteriores, bem como continuava a registrar as receitas provenientes desses novos contratos. As garantias para o mútuo original de número 345, de 2003, e renovações consecutivas foram a sessão fiduciária em garantia de direito, referente a contrato de prestação de serviço da DNA Propaganda e o Banco do Brasil, e o aval de Cristiano de Melo Paz, de Ramon Rolebar Cardoso e de Marcos Valério Fernandes de Souza. A sessão de direito foi aceita, apesar de existir parecer jurídico do próprio banco, esclarecendo que a garantia em questão era legalmente inválida em razão das suas cláusulas contratuais. No contrato de número 73, de 2009, conta garantida no valor de 10 milhões de reais, foi identificado como garantias direitos creditórios de contrato de prestação de serviços firmado entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, e aval de Marcos Valério Fernandes de Souza e Ramon Rolebar. Quanto a esses direitos creditórios, trata-se de garantia sem amparo legal, conforme parecer do Departamento Jurídico do próprio Banco Rural, além do que essa garantia também havia sido firmada em outro mútuo, o mútuo 1290, de 2004. Prossegue o laudo. Quando do estudo para a liberação desse mútuo 73, em fevereiro de 2003, o Comitê de Crédito solicita que o jurídico opine sobre a formalização da operação. A diretoria jurídica do próprio Banco Rural, representada pelos advogados Ricardo Oliveira Filho e Silvia Maria Amon, alertou, por meio de parecer, de 6 de fevereiro de 2003, da impossibilidade de se aceitar como garantia a acessão dos direitos sobre o contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil, bem como de o ato constitutivo da DNA Propaganda vedar aos diretores o uso da razão social em avais, fiança, hipotecas ou em quaisquer negócios alheios ao objeto da sociedade. Além das observações dos analistas de crédito, o senhor Marcos Valério assinou como emitente ou avalista todas as cédulas de crédito analisadas, as quais se reportam a mútuos do período de 2000 a 2004. Os mútuos de número, números 202 de 2004 e 31 de 2004, 912 de 2004, que se referem a rolagem da dívida do contrato de mútuo número 345, 19 milhões de reais, contraído em 26 de maio de 2003, não apresentam informações contábeis atualizadas da empresa contratante, fato assim reportado pelo analista do próprio Banco Rural, aspas subsidiárias. Mesmo considerando a capacidade de geração de receita da proponente, entendemos que o risco é elevado para seu porte, além de ainda não nos ter sido enviados dados contábeis atualizados. Fecham-se as aspas subsidiárias e aspas principais. Digo eu, a quarta, a quinta e a sexta renovações do mencionado mútuo 345 de 2003, que teria sido contraído pela SMPIB junto ao Banco Rural, foram aprovadas por José Roberto Salgado, sendo a quarta renovação aprovada também por Aiana Tenório. Folhas 1.143, 1.144, 1.158, 1.159, 1.180 e 3.522 do processo administrativo número tal, que se encontra as folhas 43.650 dos autos CD nº 2. Isso apesar de haver, na segunda, na terceira, quarta e sexta renovações, parecer técnico com ressalva do analista do próprio Rural, alertando para o risco elevado da operação e para o fato de ainda não terem sido enviados dados contábeis atualizados. Nessa sexta renovação, o Ellerson da Rocha, membro do Comitê Pleno de Crédito do Banco Rural, chega a acrescentar que se trata de, aspas, risco de alçada da administração central, necessariamente com a aprovação de José Roberto, fecha as aspas, o qual, mais uma vez, José Roberto Salgado, aprovou a renovação. Isso consta as folhas 43.656, CD 2, dos autos. Em linhas gerais, o mesmo ocorreu com o mútuo de número 552, de 2003, no valor de 10 milhões de reais, com data de setembro daquele ano, que teria sido contraído pela grafite participações no Banco Rural. Com efeito, o laudo 1666, 2007, ao tratar das características e garantias desse mútuo, ressalta que ele foi renovado cinco vezes, por meio dos contratos de números, os números constam das folhas 39 do meu voto. Dentre os administradores do Banco Rural, SA, responsáveis pela aprovação da concessão desse mútuo número 552, da grafite, encontra-se José Roberto Salgado, como folhas 43.652, dos autos. Da mesma forma, a terceira, a quarta e a quinta renovações também desta operação de crédito, foram igualmente aprovadas por José Roberto Salgado, sendo a terceira, aprovada também por Aiana Tenório, folhas 43.656. E, na segunda e terceira renovações, havia parecer técnico com ressalva do analista, do próprio Banco Rural, alertando mais uma vez para o fato de ter sido prejudicada, uma vez que não foram apresentados dados contábeis relativos aos últimos exercícios, além de cadastro com poucos dados. Tal como verificado na segunda e na terceira renovações, na quinta também há esse parecer técnico, destacando que, aspas, a análise ficou prejudicada, porque os números apresentados no balanço de 31 de dezembro de 2003 são de ínfimo valor, além de a ficha cadastral apresentar poucos dados. Ainda sobre essas operações de crédito formalmente realizadas entre o Rural e a empresa Grafite, o laudo aponta, aspas, considerando os lançamentos existentes na conta corrente da investigada, os empréstimos foram liquidados com a concomitante contratação de novos mútuos. Os valores das liquidações dos mútuos, em virtude dos atrasos verificados, deveriam ter sido efetivados em conformidade com as condições estabelecidas no item 5 das cédulas de crédito bancário. No entanto, verifica-se o que o Banco Rural efetuou estornos dos encargos que lhe eram devidos, justificando como renovação dos mútuos em data retroativa. Apesar de justificar o estorno dos encargos devidos com renovação retroativa dos mútuos, os novos contratos foram assinados em datas posteriores aos vencimentos dos mútuos que estavam sendo renovados. Os registros existentes no extrato da conta corrente da empresa, confrontados com os registros nos, aspas, extratos de empréstimos, fecha aspas, comprovam que os lançamentos nos sistemas de operações bancárias foram manipulados, de forma a demonstrar um recebimento de encargos financeiros normais, adicionados aos encargos financeiros devidos em razão do atraso. O empréstimo número 552-2003, no valor de R$ 10 milhões, teve como instrumento de formalização uma cédula de crédito bancário. A garantia pactuada foi ali na ação fiduciária de direito referente ao contrato e prestação de serviço de publicidade entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, e a aval de Cristiano de Melo Paz, Marcos Valério e Ramon. Em exame dos documentos referentes ao estudo da operação, observa-se que a análise da situação econômico-financeira do devedor e o rating a ser atribuído à operação ficaram comprometidos. Situação que é ressaltada em inúmeras observações escritas pelos próprios analistas de crédito do Banco Rural, as quais são transcritas a seguir. Leio algumas delas. Aspas. Não foram apresentados dados contábeis relativos aos últimos exercícios. O risco do grupo diz respeito a SMPIB limitada. Rating a critério do comitê pleno. Rating por score da operação F, que é quase o último na escala de AAH. Além das observações dos analistas de créditos, os campos referentes a informações técnicas, risco proponente e pesquisa no SISBACEN estão em branco. O mútuo número 552 foi renovado cinco vezes por meio das cédulas números tais, 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 sempre elevando o valor, tendo em vista a agregação dos encargos financeiros aos novos mútuos. Essas renovações sucessivas foram efetivadas sem uma posição segura a respeito dos números da empresa, pois os dados cadastrais estavam incompletos e os dados contáveis desatualizados. Na cédula de reforma número 267, no valor de R$ 15.512.550, a análise da situação econômico-financeira do devedor foi comprometida. No relatório reservado à análise técnica, o analista reporta, aspas subsidiárias, nossa análise ficou prejudicada, uma vez que os números apresentados no balanço de 31 de dezembro de 2002 são de ínfimo valor, além de cadastro com poucos dados. Os contratos de mútuo número 704, já passa, estou citando aqui, o laudo cita uma série de contratos, os contratos de mútuo número 704 de 2003, 201 de 2004, 1913 de 2004, os quais se referem à rolagem da dívida do contrato de mútuo número 552, não apresentam informações contábeis da empresa contratante, comprometendo a análise da situação econômico-financeira do devedor, aspecto esse reportado pelo analista Carlos Roberto Cabral e Guimarães, no contrato de número 913. Nossa análise ficou prejudicada, uma vez que não foram apresentados dados contábeis relativos aos últimos exercícios. Prossegue o laudo. O mútuo 267, a última rolagem dos mútuos de números 552, 704, 913, 1282 e 267, apresentava valor atualizado de R$ 19.405.029, sendo R$ 5.512.570 por encargos financeiros incorporados e R$ 7.163.366 referentes a juros de mora, que foram estornados, 7 milhões de juros de mora estornados. As garantias desses mútuos foram a alienação fiduciária em garantia de direito, referente ao contrato de prestação de serviço da DNA com o Banco do Brasil e a aval dos sócios da SMPIB. O Banco Rural aceitou que as empresas SMPIB e Grafite oferecessem a mesma garantia aos seus contratos de empréstimos, sessão de direitos creditórios da empresa DNA Propaganda. Em 23 de setembro de 2003, foi firmado um novo contrato de prestação de serviços de propaganda e publicidade entre a agência DNA e o Banco do Brasil, vinculado à concorrência número 1 de 2003, o qual foi oferecido em garantia aos empréstimos das empresas SMPIB Comunicação e Grafite Participações, substituindo o contrato de publicidade anterior. Os sócios das empresas tomadoras dos recursos permanecem como avalistas das operações. Nos contratos da Grafite Participações, foram formalizados termos de constituição de garantia, alienação fiduciária de direito. Apesar de estarem devidamente assinadas, as sessões de direitos careciam de validade jurídica, conforme parecer da diretoria jurídica do próprio Rural, de 6 de fevereiro de 2003. Na documentação apresentada à exame, relativa ao processo e concessão dos empréstimos mencionados, não consta qualquer documento do Banco do Brasil, S.A., autorizando a empresa DNA Propaganda a ceder ou dar em garantia os direitos creditórios dos contratos de prestação de serviços de publicidade vinculados às concorrências nº 99 e nº 1, de 2003. Outro sim, deve-se evidenciar que, considerando os manuais internos do Banco Rural, as propostas de crédito da Grafite deveriam ter sido avaliadas por comitês de análise de crédito, respeitadas às alçadas definidas. Entretanto, em análise dos dossiês cadastrais e dos demais documentos integrantes das operações de empréstimos concedidos, foi possível identificar ausências de votos dos membros desses comitês. Digo eu, S. Presidente, tais ilegalidades, de uma forma geral, se repetem no mútuo número 396, de 2003, formalmente celebrado entre o Banco Rural e o Partido dos Trabalhadores em 14 de maio de 2003, no valor de R$ 3 milhões, o qual foi renovado dez vezes. Ao se reportar especificamente as características e garantias desse mútuo, o laudo 1666 diz o seguinte, aspas, a cédula de crédito bancário número 396, de 14 de maio de 2003, no valor de R$ 3 milhões, foi objeto de dez contratos de rolagem, conforme quadro abaixo. No período de agosto de 2003 a junho de 2005. Após inúmeras renovações, pode-se concluir que os encargos financeiros incorporados ao contrato inicial foram de R$ 3 milhões e R$ 40 mil. Apresenta como garantia unicamente os avais de Delubio Soares de Castro e Marcos Valério Fernandes de Souza, no primeiro contrato, e os avais de Delubio Soares de Castro e José Genuíno Neto, nos demais contratos de rolagem. Dessas renovações de contrato celebrado entre o Banco Rural e o PT, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima e a oitava, a nona e a décima renovações foram aprovadas por José Roberto Salgado, sendo a quarta e a quinta renovações aprovadas também por Cátia Rabelo. Páginas 43.656, CD nº 2. Note-se que o risco dessas operações de renovação era tão elevado que um dos membros do Comitê Pleno de Crédito do próprio Banco Rural, na quinta e na sétima renovações de mútuo, do mútuo nº 396, consignou expressamente que a proposta de renovação envolvia, aspas, subsidiárias, risco banqueiro, fecha aspas, sendo necessários, portanto, os votos de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, que eram as autoridades mais elevadas do banco. Além disso, de acordo com o mesmo laudo, aspas, não constam nos dossiês dos empréstimos informações fiscais dos avalistas, declaração de imposto de renda, sobre as quais são realizadas análises imprescindíveis para avaliar a situação econômico-financeira das pessoas físicas garantidoras das operações. Nesse sentido, a instrução dos serviços ICRE 03 do Rural também prevê no item 4, aspas, subsidiárias, os dados cadastrais dos acionistas, cotistas, diretores, avalistas, devem ter como documento complementar a última declaração de renda prestada à Receita Federal. Fecham-se as aspas subsidiárias. A cédula de crédito bancário número 396 de 2003, no valor de 3 milhões de reais, assinada em 14 de maio de 2003, teve como avalista Marcos Valério. No entanto, a primeira ficha cadastral do Partido dos Trabalhadores possui data bastante posterior à realização da operação, 27 de agosto de 2003. Esse contrato não apresenta qualquer tipo de documento relacionado à análise de crédito, procedimento obrigatório para concessão de empréstimo. Tal fato é corroborado pelo manuscrito do diretor vice-presidente operacional, José Augusto Dumont, na análise do mútuo número 716 de 2003, de 26 de 8 de 2003, o qual reformou o contrato número 396 de 2003. Disse ele, aspas subsidiárias, considerando as garantias só agora formalizadas e disponibilizadas, concordo com a renovação por mais 90 dias, fim do qual necessitará ter amortização. Na cédula de crédito bancário número 124, no valor de 5 milhões e 500 mil, página 2 de 727, campo destinado a informações adicionais, o analista de crédito reporta que, aspas, não há parecer do ASAC e muito menos documento para fazê-lo. Fecham-se as aspas subsidiárias. Nas cédulas de crédito bancário número 633 e 926, quinta e sexta renovações, é importante destacar o voto de Wellerson da Rocha, membro do Comitê Executivo de Crédito, que apresenta as seguintes ressalvas. Aspas subsidiárias. Proposta de renovação que envolve risco banqueiro. Como crédito, não há o que se discutir. Observação. Necessários os votos de José Roberto e da Cátia. Fecham-se as aspas subsidiárias. De acordo com o Banco Rural, a partir de novembro de 2003, as informações econômicas e financeiras do devedor, balanço ou balancete contábil, passaram a ser digitadas. Foram apresentadas aos peritos planilhas eletrônicas com dados contábeis da entidade Partido dos Trabalhadores, as quais estão desprovidas de comentários ou qualquer outra evidência de que foram realizadas análises financeiras e contábeis dos números nelas apresentados. Ainda conforme a afirmação constante de documento emitido pelo Rural, assinada pelos advogados Carlos Silva e Ricardo A. Oliveira Filho, de 19 de outubro de 2005, com a adoção dessa prática, não mais se arquivam os balanços ou balancetes contábeis dos contratantes, uma vez que entendem, aspas subsidiária, a partir do planilhamento dos balanços, o arquivamento dos mesmos tornou-se desnecessário. Assim, não foi possível atestar a veracidade das informações contábeis constantes nas planilhas eletrônicas. Além disso, em consonância aos descumprimentos dos normativos internos do Rural, verificados nos contratos da Grafite, as propostas de crédito do Partido dos Trabalhadores não foram devidamente avaliadas pelos comitês de análise de crédito, apresentando a ausência de votos. Fecham-se as aspas. Digo eu, outro dado que reforça o caráter simulado dos empréstimos sob enfoque, decorre das garantias aceitas pelo Banco Rural para tais operações. Essas garantias ou eram inválidas ou insuficientes em face dos altíssimos valores formalmente emprestados. Com efeito, tanto no mútuo número 345, celebrado entre Rural e SMPB, quanto no mútuo número 552, Banco Rural e Grafite, assim como em suas sucessivas renovações, aparecem como garantias a sessão fiduciária em garantia de direito referente a contrato de prestação de serviço da DNA Propaganda com o Banco do Brasil e a fiança de Marcos Valério, Ramon e Cristiano Paz. Ocorre que a sessão de direito referente a contrato entre a DNA e o Banco do Brasil foi alvo de parecer contrário da diretoria jurídica do próprio banco, conforme aqui já destacado. Além disso, mesmo que a sessão desse contrato celebrado entre a DNA e o Banco do Brasil pudesse ser aceita como garantia dos mútuos, o laudo 1666 demonstrou que esta garantia inválida era, aspas, significativamente inferior aos empréstimos concedidos. Eu não me lembro qual era o valor desse contrato entre o branco do Brasil e a DNA. Tendo em vista, cito o laudo, tendo em vista que os direitos creditórios dos contratos de prestação de serviço de publicidade do Banco do Brasil serviram de garantia de diversos contratos de mútuo e que o Banco Rural reconheceu a sua fragilidade legal, foi realizada a ampla análise da real capacidade econômico-financeira de esse contrato de publicidade garantir a quitação dos empréstimos. Ainda que fossem considerados os valores máximos para a verba de publicidade e para a cota de distribuição da agência DNA, a garantia dos direitos creditórios do contrato de publicidade do Banco do Brasil S.A. é significativamente inferior aos empréstimos concedidos. O mesmo se verificou em relação à afiança de Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano Paz, cujos patrimônios são também muito inferiores aos vultosos valores que teriam sido emprestados. Segundo, se extrai da análise feita no laudo 1666, calcada em cadastros de clientes do próprio rural. Ainda sobre as garantias aceitas pelo Banco Rural para as operações de crédito em questão, os peritos do INC no laudo 1666 também ressaltaram que a resolução número 2682 do Conselho Monetário Nacional normatiza que uma correta classificação de risco de operações de crédito deve contemplar, no mínimo, análise cadastral e da situação econômica e financeira do devedor, de seus garantidores. Neste contexto, o Banco Rural possui, embora não respeitado, amplo regulamento interno que disciplina a sua concessão de crédito. Todavia, aspas, a despeito desses normatismos internos do próprio rural, das análises realizadas, foi constatado que vários empréstimos e suas respectivas renovações, rolagens, foram celebrados com insuficiência de informações cadastrais e contábeis ou informações defasadas para análise de crédito e também com pareceres desfavoráveis à contratação por parte dos analistas. Assim, foram identificados descumprimentos de procedimentos previstos nos próprios manuais internos do Banco. Dentre esses descumprimentos, destacam-se a insuficiência ou defasagem de informações para análise de crédito do contratante, b descumprimento do trâmite previsto para análise de operações de crédito, c contratação com garantias insuficientes ou não válidas juridicamente, d contratação com parecer contrário da assessoria de crédito. O exame do material probatório revela igualmente a manifesta insuficiência das garantias aceitas pelo Banco Rural no mútuo número 396 e suas respectivas sucessivas renovações, formalmente celebrado com o Partido dos Trabalhadores no valor de 3 milhões de reais. Nesse contrato aparecem como aspas garantia unicamente os avais de Delubio Soares de Castro e Marcos Valério Fernandes de Souza no primeiro contrato e os avais de Delubio Soares de Castro e José Genuínos nos demais contratos. Mas, como já se viu e de acordo com os próprios fiadores, os seus respectivos patrimônios eram de todo insuficientes para garantir o montante emprestados. Vejamos o que cada um desses garantidores disse sobre o assunto. Delubio Soares aspas possui como patrimônio uma conta bancária no valor de 163 mil reais tendo também adquirido um veículo modelo Corolla financiado. Meu patrimônio não aumentou. Meu patrimônio também suponho que o do Genuírio também não é um patrimônio para avalizar 2 milhões 3 milhões. Então, foram feitos. Nós avalizamos esses dois projetos com essa característica. Interrogatório judicial de ambos folhas 16.601 e 16.630. José Genuíno aspas assinou como avalista porque era o presidente do PT que seu patrimônio é uma casa de cerca de 120 mil reais em um bairro de classe média em São Paulo onde mora com sua família. Patrimônio não aumentou durante os 21 anos em que é deputado federal que não tem nenhuma outra fonte de renda a não ser o salário de deputado de 16 mil reais fixos que tenho responsabilidade de pensão para meus pais que moram no interior do Ceará e vivem com a aposentadoria do INSS e que tenho três filhos e uma delas continua sua dependente. Interrogatório judicial folhas 15.442 e 15.447. Continuando a desvendar a cadeia de ilicitudes praticadas pelos dirigentes do Banco Rural o laudo mencionado ao cuidar especificamente da classificação de risco das operações de crédito em questão revela dentre outros importantes fatos abaixo descritos que a então diretoria da instituição financeira concedeu empréstimos não obstante a impotualidade nas amortizações e a existência de operações em prejuízo também foi desconsiderada a inexistência de garantias ou a falta de liquidez delas além disso o Banco Rural em contrariedade às normas do Conselho Monetário Nacional e das suas próprias normas internas classificou as operações de crédito das pessoas jurídicas ligadas ao réu Marcos Valério com diferentes riscos embora pertencessem a um só grupo econômico estivessem sendo objeto de rolagens e apresentassem garantias similares mais do que isso a instituição financeira ainda manteve o rating das operações de empréstimos com o PT mesmo havendo sucessivas mesmo havendo sucessivas rolagens para os mútuos que não estavam sendo pagos é o que se colhe do mútuo citado laudo aspas leio mais uma vez o laudo consideradas as inconsistências no controle dos empréstimos na elaboração de fichas cadastrais destacadas nos sub-itens anteriores na aquisitação foi necessário verificar a adequação da classificação de risco de crédito atribuída pelo Rural as operações das empresas vinculadas ao grupo do senhor Marcos Valério diametralmente oposta à experiência interna apresentada pelo grupo de empresas vinculadas ao senhor Marcos Valério a diretoria concedeu empréstimos ainda que existisse impontualidade nas amortizações e operações em prejuízo bem como foi considerado o grupo econômico e essencialmente a inexistência de garantias ou alta insuficiência de liquidez o exame dos documentos que compuseram a análise de crédito dos empréstimos contratados pelas pessoas físicas e jurídicas anteriormente citadas permitiu identificar o descumprimento de determinados artigos da resolução 2682 do Conselho Monetário Nacional conforme elencado a seguir a operações de crédito de tomadores de mesmo grupo econômico com classificação de risco diferenciada b operações de crédito vencidas ou com atraso nos pagamentos de parcelas com classificação de risco indevida c operações de crédito renegociadas com registro indevido de receita o banco rural contrariando as normas do Conselho Monetário Nacional e os próprios normativos internos classificou as operações de crédito das empresas ligadas ao senhor Marcos Valério com diferentes riscos da mesma forma o banco rural manteve o rating das operações de empréstimos com o partido dos trabalhadores ainda que havendo sucessivas rolagens para os empréstimos que não estavam sendo pagos o quadro relativo ao rating demonstra que as operações de crédito das empresas ligadas a Valério e do próprio Marcos Valério por determinação do Banco Central do Brasil foram reclassificadas para o risco H o mais alto digo eu a partir de junho de 2005 o que obrigaria o banco rural a constituir provisão de 100% do valor para fazer face às perdas prováveis na realização dos créditos nos meses de maio e junho de 2000 setembro a dezembro de 2003 abril julho agosto e novembro de 2004 e janeiro a junho de 2005 as operações de crédito das empresas ligadas a Marcos Valério apresentaram classificações diferenciadas de risco embora pertencessem a um só grupo econômico estivessem sendo objeto de rolagem e apresentassem garantias similares as operações de crédito foram garantidas por avais dos sócios e por direitos creditórios de contratos de publicidades firmados entre a empresa DNA Propaganda e o Banco do Brasil ressalvando que a garantia dos direitos creditórios não encontrava respaldo jurídico e os dados cadastrais dos avalistas e econômico financeiros das empresas se encontravam desatualizados considerando o artigo 8º da resolução número 2882 de 99 a renegociação de uma operação de crédito deve manter no mínimo a classificação de risco da operação anterior de acordo com o papel de trabalho da seu working paper número tal elaborado pelo Banco Central foi determinado ao rural a reclassificação de risco de operações de crédito devido a manipulação de registros dos contratos de empréstimos e ao não cumprimento das normas a reclassificação exigiu ajustes nos dados contábeis do rural principalmente dos valores patrimoniais esses ajustes iniciais de acordo com os papéis de trabalho dos analistas do Banco Central tiveram sérias consequências para o conglomerado financeiro que teve o seu patrimônio de referência no valor de 713 milhões de reais em 31 de maio de 2005 ajustado para 507 milhões impactando o índice da Basileia passando de 20,23% para 14,39% e o índice de imobilização que aumentou de 29,57% para 41,74% Com o objetivo de esconder a realidade das operações questionadas o Banco Rural também omitiu registros e livros contábeis bem como manipulou esses eventos contábeis para simulação de fatos jurídicos conforme aponta expressamente o laudo já mencionado aspas a fim de ratificar as operações de créditos na contabilidade do Rural datas de contratação e desdobramentos receitas rolagens quitações os peritos solicitaram os registros contábeis analíticos dessas operações por três reuniões inclusive na presença do servidor do Banco Central senhor Sérgio Alves Perilo ocorrendo porém negativas e desencontros de informações assim em razão dos acontecimentos em 13 de novembro de 2005 o Banco Rural foi formalmente instado a apresentar a contabilidade analítica em 8 de novembro de 2005 o Banco Rural apresentou relação de aspas subsidiárias sistemas operacionais desenvolvidos para gestão de operações atípicas ativas empréstimos e operações passivas depósitos sistemas esses que efetuam o controle de todas as operações por cliente de forma individualizada e analítica gerando informações sintéticas para o sistema de contabilidade o Banco Rural em seu ofício de resposta utilizou-se de expressões como relatórios auxiliares analíticos normatizada pelo COCIF relatórios auxiliares suportam os lançamentos contábeis como forma de não evidenciar a real situação da sua contabilidade em cumprimento a legislação os livros deveriam existir e apresentar as autentificações devidas assim observa-se que o Banco Rural tem omitido o elemento exigido pela legislação em seus demonstrativos contábeis lei 7.492 de 86 artigo 10 outro fato é que ao contrário do que afirma o Banco Rural relatórios auxiliares não suportam registros contábeis as normas exigem aspas conservar em ordem enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes os livros documentos e papéis relativos a sua atividade além dessa desobediência as autoridades devem ser cientificadas de que um desses sistemas que produzem relatórios auxiliares ou analíticos e executam interface com o sistema de contabilidade alegados pelo Rural é aquele que é sensibilizado de acordo com a vontade dos administradores do Rural conforme descrito no item 4.3.2 dos contratos de mútuas características e garantias SMPIB quando foi identificado que o sistema de empréstimos não estava sendo afetado por amortizações realizadas pelas agências de publicidade agrava-se essa manipulação de dados contábeis o fato de o Rural ter se utilizado de lançamentos de estornos de receitas para não evidenciar as movimentações ocorridas em conta corrente não espelhando conscientemente a realidade dos fatos sendo assim considerada a omissão de registros contábeis e de livros contábeis bem como a manipulação desses eventos contábeis para simulação de fatos jurídicos os peritos Domingos Sávio Alves da Cunha e Luíde Pedroso Martini retornaram ao Banco Rural período de 18 de abril de 2006 a 3 de maio de 2006 a fim de ratificar essas questões trabalho que culminou na elaboração da informação técnica número 89 barra CETEC-MG de 9 de maio de 2006 em anexo nessa informação fica evidenciado que a época dos exames periciais em Belo Horizonte o Banco Rural ao não entregar as informações requeridas pelo Supremo Tribunal Federal tentava dissimular a real situação de sua contabilidade pois não possuía os livros diários de 2004 devidamente registrados sendo que só foram providenciados em 2006 no bojo das investigações e ainda foi observado que o Banco Rural extraviou dezenas de microfichas de livros balancetes diários e balanços incluindo todas as do segundo semestre de 2005 uma vez que há livros registrados desse período no Departamento Nacional de Registro do Comércio toda a movimentação referente ao mês de novembro de 2004 foi ocultada pelo Banco Rural como também não foram apresentados livros auxiliares autenticados com registros individuados das operações ratificando o descumprimento legal dessa forma os peritos concluem que o Banco Rural não cumpriu as determinações do Código Comercial do Código Civil da legislação fiscal contidas no regulamento do Imposto de Renda de 1999 das especificações existentes no plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional COSIF e omitir o registro de suas transações financeiras sob a alegação de extravio ou problemas operacionais tais justificativas do ponto de vista técnico são descabidas tendo em vista o volume de recursos e o tipo de operações realizadas pela instituição financeira folhas 153 a 157 do apenso 143 dos autos a reforçar o caráter simulado dessas operações de crédito o laudo 1450 confeccionado em 21 de maio de 2007 chama a atenção para o fato de não haver comprovação de quitação do mútuo número 345 de 2003 celebrado entre o rural e a CMPIB do mútuo número 552 também de 2003 entre rural e grafite e do mútuo 396 de 2003 formalmente celebrado entre o banco rural e o partido dos trabalhadores então é a informação de que não foram não haver comprovação de quitação desses mútuos o não pagamento dos mútuos formalmente contraídos pela SMPIB e pela grafite é admitido pela própria defesa de Cátia Rabelo que em alegações finais tenta justificar esse fato afirmando o que aspas as dívidas da SMPIB e grafite só não foram pagas porque adveio a crise do mensalão e as empresas paralisaram as suas atividades suportando o banco rural o prejuízo decorrente de fato superveniente à concessão dos empréstimos essas declarações se encontram às folhas 49.049 quanto ao mútuo que teria sido concedido e sucessivamente renovado ao Partido dos Trabalhadores Cátia disse que o mútuo foi objeto de acordo com o Banco Rural para pagamento parcelado senhores ministros à luz de todo o acervo probatório que veio à tona verifica-se que na realidade como bem ressalta a acusação em suas alegações finais aspas o Banco Rural somente decidiu cobrar os valores objeto dos empréstimos após a divulgação do escândalo pela imprensa e assim agiram porque os empréstimos na verdade não deveriam ser pagos pois materialmente não existiam até os fatos tornarem-se públicos em que pese a ausência de pagamento dos valores não houve qualquer interesse do Banco Rural em cobrá-los fecha aspas essa afirmação de que os milionários valores que teriam sido emprestados às sociedades vinculadas a Marcos Valério e ao PT somente foram cobrados após a deflagração do escândalo do mensalão foi concessada pela própria Cátia Rabelo em seu interrogatório judicial folhas 16.332 em abono às conclusões a que chegaram os peritos do INC especialmente no laudo 1666 o Banco Central do Brasil ao proceder a verificação especial em operações de crédito do conglomerado rural identifica as seguintes ilicitudes isso se encontra no processo administrativo de número tal que se encontra as folhas 43.656 já citado disse o Banco Central aspas práticas irregularidades práticas irregulares falhas de controle pelas análises realizadas verificamos que a expressiva discrepância nas classificações das operações deve-se a procedimentos deliberados do conglomerado visando a omitir o real nível de risco das operações e assim não afetar as devidas assim não efetuar as devidas provisões mesmo havendo claros indícios de inadimplência impedir que as operações apresentem atrasos este procedimento é operacionalizado de três formas diz o Banco Central renovações sucessivas das operações aumento do limite de conta garantida ou liquidação de uma operação com outra em modalidade diferente da primeira prossegue renovação sucessiva de operações eu informo que vou parar daqui a pouco senhor presidente estou esperando um momento apropriado aqui no texto que virá em breve vou interromper a leitura prossegue o Banco Central a renovação sucessiva das operações é o principal procedimento utilizado pela instituição visando impedir que as mesmas apresentem atrasos e assim sejam reclassificadas barra provisionadas as operações das empresas SMP e B e Grafite por exemplo iniciaram-se em maio de 2003 e setembro de 2003 pelos valores de 19 milhões e 10 milhões de reais respectivamente e desde então vem sendo renovadas com incorporação de juros estando os saldos devedores atuais em cerca de duas vezes os valores concedidos de maneira análoga a operação com o partido dos trabalhadores deferida em maio de 2003 no valor de 3 milhões de reais e que desde então vem sendo renovada a cada 90 dias com incorporação de juros sendo o saldo devoledor em 30 de maio de 2005 de 5 milhões e 943 mil reais ou seja passou de 3 milhões para 5 milhões e 943 mil reais essas operações que já deveriam estar baixadas a prejuízo encontram-se classificadas no nível de risco B B e A respectivamente geração de resultados fictícios com operações de crédito o banco rural ao impedir que as operações atrasem conforme descrito no item anterior dá as operações de crédito em evidente situação de renegociação ou inadimplência tratamento de operações de operação em curso normal reconhecendo nos resultados as rendas destas os normativos relativos ao assunto vedam o reconhecimento do resultado no resultado de receitas de operações de crédito com atraso igual ou superior a 60 dias e no caso de operações renegociadas o ganho deve ser apropriado ao resultado somente quando do seu efetivo recebimento com este procedimento a instituição gera um resultado fictício elevando o seu patrimônio com consequente aumento dos limites operacionais basileia imobilização e eu vou prosseguir até meados da página seguinte senhor presidente até o subtítulo aprovações de crédito temerárias página 66 aí prosseguimos na na segunda-feira falhas no processo de classificação das operações outro procedimento utilizado pela instituição visando a omitir o real nível de classificação real nível de risco das operações refere-se ao processo de classificação das mesmas que consiste em atribuir notas um fraca a quatro excelente a critérios de avaliação relativos ao devedor e a operação a instituição atribui notas totalmente incompatíveis com a real situação do devedor visando obter a classificação de risco desejada para as operações esta deficiência no processo de classificação de risco de crédito já foi objeto de crítica desta supervisão PT número tal tal do Banco Central no entanto ainda permanecem conforme verificado pelas análises realizadas da mesma maneira as empresas via ação cidade de Manaus Amadeu Rossi S.A. MET e Munições Partido dos Trabalhadores Companhia Açucareira Usina João de Deus apresentaram notas altas para este critério apesar do parecer dos analistas de crédito apurar péssima situação financeira pequena geração de caixa ou prejuízo PL negativo crescimento do endividamento bancário de curto prazo vale ressaltar que as notas atribuídas aos devedores não condizem com a própria definição da instituição para a nota portanto eu interrompo nessa altura página 66 do voto para retomar na segunda-feira a partir daí e 36.5 do paper do Banco Central então retomaremos na próxima segunda-feira a leitura do judicioso voto de vossa excelência senhores ministros muitos dias são necessários para falarmos das virtudes do ministro Antônio César Peluso que hoje participa de sua última sessão ontem sua excelência proferiu seu último voto e não resistimos eu e o ministro Celso de Mello decano da casa não resistimos a vontade ao ímpeto de de pronto de logo fazer uma saudação ainda que muito aquém dos merecimentos de vossa excelência saudação àquele último e luminoso voto que vossa excelência proferiu aqui e muitos dias são necessários porque as virtudes de vossa excelência estão muito além da nossa capacidade de traduzi-las em palavras por isso por isso eu me permito agregar alguma coisa ao que ontem foi dito mesmo sabendo que permanecerei devedor incapaz de ficar à altura da tradução das virtudes que ornam a sua personalidade esse algo mais é para dar conta do seu reconhecido incomparável raciocínio rápido vossa excelência tem uma espantosa velocidade de raciocínio além do que concatenado sedutor aliás como rápido veloz é o ritmo da fala de vossa excelência eu me lembro de que certa feita aqui em plena sessão me permiti dizer que vossa excelência falava assim tão velozmente por ser um juiz de carreira mas em vossa excelência ainda sobreleva o argumento portentoso sedutor agudo analista que vossa excelência é dos fatos e dos dispositivos jurídicos e por que não dizer da própria vida como um todo vossa excelência consegue ser teórico e prático do direito na medida exata da necessidade do processo sobre os seus cuidados profissionais judicantes portanto também enxergamos em vossa excelência sem exagero e pelo contrário sempre ficando aquém enxergamos em vossa excelência um lógico formal no melhor estilo aristotélico tomista cartesiano por isso por isso que o seu discurso a sua escrita a sua fala os seus votos tem sempre princípio meio e fim os temas os assuntos se exigem se suscitam na mais congruente unidade e na mais congruente sequência e claro que tudo isso patenteia a sua entranhada vocação para os mistérios mistérios jurídico e o ofício judicante é o legado que vossa excelência nos deixa e que temos um legado inquantificável e que temos a obrigação de preservar e mais que isso de alguma forma tentar robustecer vitalizar tonificar para honra deste Supremo Tribunal Federal e glória do nosso próprio país por isso ministro César Peluso nesta sua última sessão após o seu último voto de ontem eu quero renovar em nome dos meus colegas dos seus agradecidos colegas a mais sincera e profunda gratidão pela honra do seu convívio tão amigo tão inspirador tão instigante tão honroso e que ficará para sempre esse convívio disse bem o ministro Celso de Mello ontem ficará para sempre integrado ao nosso melhor patrimônio patrimônio intelectual espiritual técnico esta é uma casa de fazer destino e Vossa Excelência veio para confirmar esse desígnio histórico do Supremo Tribunal Federal do Brasil receba Antônio César Peluso as nossas homenagens portanto senhor presidente eu deliberei comparecer na sessão de hoje por vários e concorrentes motivos primeiro dos quais em homenagem a Vossa Excelência de quem tenho recebido constantemente no curso dos anos o respeito e atenção mais do que de vidas a minha pessoa e com essas palavras agora só confirmo essa graça com que sou aquinhoado por parte de Vossa Excelência e Vossa Excelência hoje daria um voto que completaria o capítulo sobre o qual eu havia votado ontem de modo que faltar a esta sessão seria em primeiro lugar uma desatenção injustificável a Vossa Excelência em segundo lugar e não por menor razão senhor presidente em homenagem e respeito a todos os demais colegas afinal é de fato a última sessão a de ontem parecia uma despedida indireta que a ministra Rosa Verde com certeza me consideria uma indenização porque queria ter também o prazer de ter esta última convivência formal dentro deste plenário onde estivemos a grande maioria dos presentes durante esses nove longos e felizes anos senhor presidente essas essas homenagens formais não fazem bem o coração mas eu não posso deixar de dizer senhor presidente que pertencer ao Supremo Tribunal Federal é uma honra inexedível poucos cidadãos brasileiros na história tiveram oportunidade de chegar a este posto e sobretudo para o magistrado de carreira mais inexedível ainda porque é o coroamento de toda uma vida dedicada à magistratura mas eu não posso senhor presidente eu não posso acreditar essa conquista aos meus méritos aos meus méritos e não por falsa modéstia mas pela necessidade do reconhecimento senhor presidente de que essa distinção com que fui honrado pela vida é o produto da colaboração de atuação de atos de um número incontável de pessoas cuja atuação se perde no tempo e que não pode ser reconhecidas porque muitas delas na verdade são desconhecidas acho que como todos a minha vida também é marcada pela pela vida de outras pessoas pela atitude de outras pessoas com as quais convivemos e muitas outras com as quais não convivemos e de cuja atuação a nossa vida de certo modo e em certa medida também depende muitos concorreram para essa conquista senhor presidente pessoas conhecidas algumas ainda vivas que eu poderia eventualmente citar mas correria citando o risco de omitir algumas de outras que eu não poderia citar porque não sei quem sejam mas as quais eu não posso deixar de reconhecer uma parcela significativa nessa conquista a esses todos senhor presidente conhecidos e desconhecidos amigos e não amigos parentes e não parentes eu tenho que dizer que devo muito dessa conquista mas devo dizer também senhor presidente que devo a vossas excelências e também a ministros que já não estão entre nós porque se aposentaram e a um deles porque já não se encontra entre nós e saudosamente relembro nesta oportunidade eu saio senhor presidente com a consciência tranquila de um dever cumprido em nenhum passo a consciência me acusa de não ter feito mais do que podia fiz provavelmente pouco porque minhas forças e habilidades físicas e mentais não me prioritariam mais mas o pouco que fiz e fiz com amor também se deve a colaboração de vossas excelências e desses outros ilustres colegas que comigo conviveram e que permitiram que o cumprimento desse dever fosse o fruto de um aprendizado constante por maior que tenha sido e por maior que seja em geral a experiência daquele que chega ao Supremo Tribunal Federal na sua origem profissional não pode deixar de reconhecer que seria insuficiente para dar contas dos altos deveres e pesados deveres com que se defrontam os ministros desta corte não apenas pelo volume extraordinário do serviço mas pela gravidade e pela responsabilidade das suas decisões portanto a vossas excelências eu devo agradecer não apenas as manifestações de ontem já foram generosas mas de hoje vossas excelências com a sinceridade emocionante com que me honrou e sei que o fez em nome de todos os colegas eu tenho que agradecer mas devo agradecer também senhor presidente finalmente a todos os servidores que comigo colaboraram não apenas no gabinete mas também na presidência do Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça de uma maneira direta ou indireta mas demonstrando sempre todos eles e nisso não faço uma afirmação puramente retórica mas reconheço aquilo que é uma verdade histórica que sempre demonstraram uma solidariedade uma lealdade extremas não a mim pessoalmente que não mereço mas a instituição a que todos devemos senhor presidente eu deixo hoje a corte e lembrei-me e sempre o lembro nessas oportunidades uma expressão que me comoveu certa feita de um dos grandes pensadores brasileiros que já se foram e que marcou muito a minha adolescência e que dizia que o cristão é um ser singular porque ele recebe as graças e se regozija se regozija de saber que não pode pagá-las pedindo respeito pela figura com que esse pensador quis exprimir uma verdade religiosa e poderia de certo modo pedindo licença dizer que o mesmo se dá agora senhor presidente eu me regozijo de reconhecer que eu não tenho com que agradecer a vossas excelências com que eu não tenho que agradecer a esta casa por tudo aquilo que me permitiu cumprir o meu dever e me permitiu deixar esta corte com a consciência tranquila de modo que eu tenho que fazer como faria um bom cristão desejando a todos que continuem a guardar o prestígio desta corte dizer simplesmente muito obrigado agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão a a so a a a que l a O que é isso?